Fala galera, então explicando para vocês o que é ruminar, nada mais é do que o animal regurgitar na sua boca o que estava guardado no seu estômago, mastigar para engolir novamente. E a cabra é um desses animais ruminantes, o estômago dela é dividido em quatro partes e exatamente no rumen ficam bactérias que decompõem celulose. Legenda por Sônia Ruberti